Antônia Alves de Feitosa, mais conhecida como Jorvita Feitosa, nasceu dia 8 de março de 1848 no Ceará. A garota tinha 17 anos quando começou a escutar alguns boatos trágicos sobre a guerra do Paraguai, que já acontecia há seis meses em meados de 1865. Muito além das mortes, a jovem se revoltou quando descobriu que mulheres eram constantemente molestadas por soldados paraguaios. Numa época em que os homens fugiam para não serem alistados para a guerra, Jorvita, indignada com a situação, decidiu que entraria para o exército. E assim se alistaria para servir como combatente no conflito. Logo que expôs tal ideia pela primeira vez, todavia a jovem foi criticada, já que uma mulher não poderia ser aceita no exército. Borbulhante, ela não aguentava a simples ideia de ficar em casa, enquanto outras pessoas sofriam na guerra. E assim teve uma ideia. E se ela mudasse sua aparência completamente, e se apresentasse como um homem no dia do alistamento. Com uma faca em mãos, Jorvita olhou para seus cabelos uma última vez antes de apará-los. O corte curto emoldurou seu rosto e a jovem atou seus seios com uma cinta. Satisfeita, ela se apresentou aos oficiais brasileiros e em pouco tempo foi aceita. Logo que sua ficha foi carimbada, Jorvita foi encaminhada para o corpo dos voluntários da pátria. Uma sessão do exército que angariava voluntários para a guerra do Paraguai. Entre os soldados, ela sentia-se confiante, já que sabia atirar e tinha disposição para aprender o necessário para combater o inimigo, segundo investigações posteriores. Um dia, no entanto, todos os planos da jovem foram jogados ao vento, quando outra mulher reparou que Jorvita tinha furos de brinco nas orelhas. Desconfiada, ela apalpou o corpo do suposto soldado e descobriu os seios da jovem escondidos nas vestes. No mesmo dia em que a mentira de Jorvita foi desvendada, a garota foi levada até a delegacia. Em frente ao delegado, então ela começou a lamentar o fim da sua aventura. Frente à devastação da mulher, que parecia desejar a guerra mais que tudo, o homem lhe concedeu o posto de sargento. Naquele dia em diante, reconhecida como Jorna da Arca brasileira, Jorvita passou a ser representada em peças e poesias. O conto de fadas, no entanto, acabou poucos dias mais tarde, quando a jovem foi destituída de seu cargo. Em carta enviada pelo Ministério da Guerra, ela descobriu que os regulamentos militares não previam a participação de uma mulher no conflito. Assim, ela foi convidada para trabalhar como enfermeira, mas recusou o cargo e voltou para o Ceará. De volta ao lugar onde nasceu, indignada com a situação e frustrada com o seu fracasso, Jorvita tentou voltar para a casa do pai. O homem, no entanto, nem olhou para os olhos da filha. Sozinha e desamparada, portanto, a jovem viajou para o Rio de Janeiro. O problema é que, mesmo vivendo na Cidade Maravilhosa, Jorvita não tinha um tostão sequer em seus bolsos. Sem saída, então, ela recorreu à prostituição. Foram meses nas ruas até que ela conheceu William Noach, por quem se apaixonou. Nascido no país de Gales, o homem trabalhava como engenheiro do Brasil e logo caiu nos encantos de Jovita. Juntos, eles tinham os planos de se casar e formar uma família. O Castelo de Cartas, no entanto, caiu por terra em 1867. Tendo finalizado o tempo de contrato que Noach tinha com a companhia, ele teve que partir de volta à sua pátria. E no domingo anterior, escreveu um bilhete em inglês despedindo-se de Jovita. Como ela desconhecia aquele idioma e julgando que naquele bilhete continha apenas os cumprimentos habituais que o mesmo lhe fazia em português, Jovita não lhe deu importância. Na quarta-feira, ao saber por terceiros da partida de noite, às 14 horas, Jovita arrumou-se com esmero e foi à casa da praia do Rússio. Ali chegando, só encontrou apenas a escrava que tomava de conta da casa, que lhe informou que Noach havia realmente partido e que seu companheiro não se encontrava. Jovita, então, foi ao quarto, que fora habitado pelo engenheiro, e pedindo um envelope, neste colocou alguns papéis direcionados a Noach. E pediu à escrava que os remetesse ao seu destino e a dispensou, sentando-se à cama que havia ali. Às 17h30, estranhando a permanência da jovem no quarto, a escrava retornou e encontrou Jovita deitada à cama, sem vida, com a mão direita sobre o coração. Na tentativa de reanimá-la, a escrava buscou erguê-la e viu, então, que a mão sobre o coração apertava um punhal nele cravado. No bolso esquerdo do vestido de Jovita, foi encontrado um bilhete por ela escrito, declarando que ninguém a havia ofendido e que se matava por motivos que só ela e Deus conheciam. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no cemitério São Francisco Xavierспoça.